O Projeto Se Ama tem o objetivo de apoiar a agrofloresta no Brasil, na Mata Atlântica, para gerar desenvolvimento territorial e também apoiar mitigação e adaptação à mudança do clima. Afinal de contas, o que é meio ambiente? Se nós vamos falar de ecologia, falar de agrofloresta, falar sobre o que é meio ambiente para vocês? Essa estrutura de articulações interinstitucionais, de pessoas, de agricultores e agricultoras, é o que viabiliza mesmo essa massificação que a gente tem falado da agroecologia, dos sistemas agroflorestais. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho, através dos sistemas agroflorestais agroecológicos, inclusive, que seja o principal caminho que a humanidade vai precisar para a gente conseguir manter um mínimo de equilíbrio do nosso planeta. Eu gosto de mexer na terra, estar vendo, estar colhendo, você está fazendo para você, né? E nós já chegamos a sobreviver, eu com o meu esposo, só do serviço ali, da farinha, dos plantiozinhos ali. Amém? 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 O meu esposo, só do serviço ali, da farinha, dos plantiozinhos ali.